E bora lá que eu estou recebendo a Fernanda Raup, abre a câmera aí, Fabrício, atriz, produtora, pesquisadora e idealizadora do projeto Corpo, Água, Memória. Cã. Bom dia, Fernanda, tudo bem? Bom dia, Jo. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom dia para o pessoal de casa também. Bom dia, Sombrio. Bom dia, alô mãe. Corta, Sombrio. Alô mãe, estou com a Jo. A coca é o padre, cadê o padre? Ontem era dia de Santo Antônio, né? E Sombrio tem a bela igreja lá de Santo Antônio, que eu ainda não conheço por dentro. Mas tem aquela coisa que eu prometi para o padre ano passado. Ano passado, já. Ano passado, o padre esteve aqui rir tanto com aquele padre. Ai, aquele padre, o Fábio é ótimo. E prometi que eu ia e não fui ainda. Mas eu vou, eu vou, eu vou. Sombrio é ali do ladinho, né? Eu amo Sombrio. Inclusive, hoje a gente tem quadro aqui da Naturas lá de Sombrio, hein? Hoje está Sombrio o nosso programa, né? Vamos lá. Fernanda, me explique. A Fernanda me mandou aqui um release ali, tal, gigante, mas eu gosto tete a tete. No papo. O que que, esse é um evento, né? É uma vivência que vai acontecer nesse sábado lá em Sombrio. Vivência, corpo, água, memória. Oficina para artistas e não artistas. O que que é esse evento, Fernanda? Bom, esse evento, na verdade, são dois dias. A gente tem na sexta à noite um evento que ele é a partilha dos materiais gerados nesse processo de pesquisa, né? Às vezes ele é um pouco confuso, esse projeto, porque ele é um projeto de pesquisa em artes. Então, a gente tem esse lugar que ele é muito processual, ele é muito do estudo mesmo, né? E a gente vai dividir com o público, com as pessoas, os produtos artísticos que a gente gerou durante um período de imersão, né? Que nós somos sete artistas, sete mulheres e pessoas não binárias, artistas, que mergulharam nesse tema, né? Corpo, água e memória. E desse período em que a gente teve em imersão, foram dez dias trabalhando em torno de dez horas com fotografia, com audiovisual, com dança aquática. E aí, desse tempo em que nós passamos juntas, nós criamos uma exposição fotográfica, duas video performances. E aí, nesse evento de sexta-feira, nós vamos ter a abertura dessa exposição, que ela também é uma exposição interativa, nós vamos ter uma performance também. Vamos exibir, então, esses dois videoartes, video performances, e vamos conversar com o público. Vamos ter uma roda de conversa com essas sete pessoas, né? Participaram dessa pesquisa. E, no sábado, a gente tem essa vivência, né? Ela é uma contrapartida social desse projeto. Tenho que dizer aqui que esse projeto foi contemplado pelo edital Elizabeth Anderley, Prêmio de Estímulo à Cultura do Estado. Então, esse é uma contrapartida social em que a gente oferece uma vivência. Tem esse nome porque está nesse campo do experimento também, né? Onde nós vamos vivenciar com essas pessoas que podem ser artistas, né? Algum artista que já dialoga com alguma dessas linguagens. Nossa, vi lá que tem fotografia. Ou vi que tem dança. Vi que tem nem essa costura dramatúrgica, que tem texto. Ou a pessoa que, como você falou antes, né? Se conecta de alguma maneira com a arte, quer experimentar. Então, é esse espaço de vivenciar esses exercícios, que também foram criados a partir do que a gente vivenciou. E isso, né? São aí algumas horinhas de vivência. A partir das nove da manhã, a gente vai estar trabalhando. Mas como é que surgiu esse tema, assim? Corpo, água, memória. O que vem na cabeça de vocês aí? Por exemplo, a gente já teve um relato aqui do Fabrício, agora há pouco, né? Fabrício já contou a história dele aí, meio dramática, né? Com água. E muitas pessoas têm histórias não muito agradáveis com água. Às vezes, como a gente estava falando aqui, que não sei se todos têm essa informação, mas o momento do nosso nascimento, né? Quando a gente, seja de forma natural ou seja de forma não natural, né? Que é a cesárea, você é tirado daquele lugarzinho. Quentinho, aquático, gostosinho, onde você se sente protegido, né? Está ali, escurinho, quietinho. Só aquele barulhinho de água, né? Acho que é por isso que todo mundo gosta de dormir com barulhinho de água, né? Todo mundo é muita gente, né? Claro, todo mundo é uma expressão. Eu amo barulho de água para dormir, né? Para me conectar, para me relaxar. Deve ter toda a relação com isso, né? E aí, gente, acontece um rompimento. Do planeta água para o planeta ar. É. E aí a gente abre o pulmão e a gente respira mais. Uau, o que aconteceu aqui? E chora, né? Ai, eu quero voltar, eu quero voltar, eu quero voltar. É um momento traumático. Caso alguém não saiba, o momento do nascimento, ele causa um trauma na gente, né? Está lá gravadinho no nosso subconsciente. E temos, evidentemente, essa relação com a água. Tanto que a água simboliza as emoções, né? Sentimentos, dentro dos quatro elementos ali, a água está relacionada às nossas emoções. E aí, por exemplo, Fabrício contou, né? Teve essa experiência e por isso ele tem um pouco de trauma aí com a água. Por que que esse elemento, vocês buscaram esse elemento? Porque quando a gente olha corpo, água e memória, para mim, eu vou direto para essa sensação assim. De que está tudo muito conectado, né? Corpo, água e memória. Dizem, não vou saber dizer exatamente quais dos estudiosos disseram, mas é uma evidência científica, poética também, que as águas carregam a memória do mundo, né? As águas que existem, as águas físicas mesmo, elas são as mesmas desde sempre. Então, em si, ela já carrega esse poder da memória. A gente tem vários experimentos com água, né? Tem aquele experimento bem famoso que o médico fez também falando coisas para a água, vendo como ficam as moléculas, né? A água, ela é esse fluxo contínuo, né? Então, ela vai trazendo muitas coisas. A gente pode pensar, também traz muitas imagens, né? Então, a gente pode pensar nesse lugar tempestuoso, né? A maremoto, a enchente, aquela água lodo. A água lodo, ela pode ser tanto uma água que vem com aquele cheiro, né? Aquele lugar da sujeira, mas também tem o mangue, que dessa profundeza, ela traz a riqueza da vida, né? Então, tem muitos aspectos que já são ligados ao nosso íntimo, né? Mas, a primeira coisa que veio nesse projeto, ele é a água por conta do mar. Do mar? Por conta da minha relação do mar, com o mar. Em 2016, eu estava viajando com o pai da minha filha, o Fernando, e eu sou muito do coletivo. Você olhar a minha trajetória, é porque o Fernando fez não sei o que lá, gente, 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 gente. E daí, nesse momento, eu estava sozinha. E aí, ele me perguntou, nossa, agora você está aqui, né? Que trabalho você tem solo para apresentar? Aí, eu fiz, nossa, não tem nada sozinha, gente. Tenho as minhas técnicas, posso desenvolver algo aqui rapidamente na rua. Tenho as minhas ferramentas, mas não tenho nada pronto, nem um solo, nem... Aí, me veio assim, nossa, mas que tema que faria eu falar sobre algo sozinha que fosse tão forte, que me fizesse pesquisar, que me fizesse trabalhar, né? Porque é isso, artista, vida e arte se funde, como é o caso desse projeto. Eu falei, cara, é o mar. Eu nunca canso do mar, eu nunca canso. Ele é o lugar que me conecta, é o meu estado, tipo, nossa, posso ficar aqui eternamente, olhando para o mar, ou dentro do mar, ou o sal do mar, ou sol e água. E aí, fez um start, eu comecei a pesquisar. E ver que dentro da minha própria trajetória, eu já tinha muita ligação artística com o mar. Seja ouvindo músicas, dançando ou lendo. E depois eu fui cruzar histórias que eu não sabia da minha própria trajetória, da minha autobiografia, né? Essa história do pescador que vai para o mar e morre, e de repente fica outra pessoa, muito Dorival Caymmi, né? E fui vendo que dentro da minha biografia já existia. Fiz um musical também que chama... Esqueci o nome do trabalho. Mas que são com músicas de Dorival Caymmi, que me conectou também. Então, desde 2016, eu vinha gestando esse lugar de pesquisa, recolhendo, escrevendo. E aí eu descobri uma bailarina francesa, que ela dança dentro da água. Ela tem um trabalho de dança aquática em submersão mesmo. E quando eu olhei aquilo, eu pensei, eu quero fazer isso. Eu quero fazer esse negócio aqui. E aí eu encontrei a Pam e a Rai, a Pamela Ribeira e a Raíza Chapinote, que são as pessoas que facilitam as técnicas aquáticas. E aí, Jô, como eu já disse, que eu não sou sozinha, não gosto de fazer as coisas sozinha mesmo, escolhendo um tema que eu gostaria de pesquisar como um solo meu, né? Eu trago essas pessoas comigo para formar um núcleo de pesquisa, né? Entender em que pontos a gente pode encontrar a água como um elemento comum, né? Mas, ao mesmo tempo, dá para dizer que a vivência vai ter essa conexão, assim, terapêutica? Olha, eu acho que só falando em trabalhar águas e se comunicando com memória, ela tem um quê de terapêutico, não terapêutico, no sentido de que eu não sou uma arteterapeuta, mas que ela pode te trazer, mexer com essas suas memórias e te trazer memórias à tona, né? Claro, claro, isso é uma coisa que também fez parte do nosso processo, né? Tanto as memórias boas quanto as memórias ruins, mas o grande ponto é a gente utilizar desses lugares de memória que, às vezes, a gente não tem uma descrição muito concreta sobre elas. São sensações, são passagens pelo corpo, cores, e transformar isso em dramaturgia, em história e revelar ela através de uma fotografia, de uma dança, de, enfim, inúmeras coisas. Gente, palestrei, né, Ju? Pode palestrar. É que eu estou com... Eu gosto de quem vem e conversa bastante. A Aninha, mãe do Alex, está aqui. Muito linda e querida, Fernanda. Tivemos o prazer de recebê-la aqui no Ateliê Cali 7. Talentosa essa menina. A Vera Pedroso, bom dia. O Romildo Meira, bom dia, bom dia. Então, eu não conhecia a Fernanda. Agora, sabes que eu sempre encho muito a bola aqui de Araranguá, né? Eu digo que Araranguá é muito rico, assim, no meio artístico, né? Agora, Sombrio também. Eu já recebi muita gente sombrio aqui, talentosíssima, gente, em várias artes. Várias ramificações. Uma delas é a Raquel, né? Rachel, estava de aniversário ontem. Ah, é? Parabéns, preta. Maravilhosa, linda. Parabéns, geminiana. Aliás, nós temos três geminianas. Ah, é? Musicistas, cantoras maravilhosas em Sombrio. Carol fez aniversário, Carol Matos, Eda, Luísa e Raquel Conceição. Olha esse trio, gente. Já, também a gente esteve aqui e a Carol. A Carol já deve ter vindo também. Carol canta há muito tempo. Agora não tenho a lembrança, mas realmente, assim, eu já recebi aqui. E muitos artistas de Sombrio também é um grande celeiro, né? Acho que a nossa região... Aliás, o que não é bom em Santa Catarina, né? Vamos combinar, vamos lá, combina a gente. Sabe, Jô, eu fiquei muito tempo fora, né? Eu fiz... Tu é daqui? Eu sou de Sombrio, natural de Sombrio. Inclusive, uma das minhas paixões por pesquisa surge com o nascimento do Grupo Açor sul-catarinense. Eu fui bailarina do Grupo Açoriano de 2004, eu acho que foi fundado, até 2008, quando sai para fazer faculdade. Então, Dona Clarir, também, um beijo maravilhosa. Uma grande mulher também, né? O Grupo Açor sul tem função, assim, muito importante na minha vida, como pesquisadora, como bailarina e já com conexão das águas, assim. Porque dentro do grupo existe também uma pesquisa coreográfica e essas músicas, elas têm a ver com a lida do dia a dia. Então, quando o pescador vai para o mar, deixa sua mulher, quando volta do mar, também os trabalhos litorâneos, né? O cultivo da farinha, está tudo ali. Então, nesse meu tempo, eu volto na pandemia para Sombrio, né? E eu reconheço esse lugar, assim, tão rico, tão rico mesmo, porque muitas vezes a gente pensa que precisa estar fora, né? Da cidade, porque a cidade é pequena e tal. Grande engano, né? Mas, na verdade, não, né? A gente tem a internet hoje, que é uma ferramenta muito poderosa, que nos faz estar em vários lugares. E a gente tem muitas pessoas maravilhosas e a minha briga é para dizer, gente, nós temos um setor profissional no extremo sul catarinense que precisa ser reconhecido, né? Em várias linguagens artísticas, assim. E por isso também que eu trago as minhas contrapartidas sociais para esse lugar, porque é a minha terra, a minha gente e para conectar também, né? Com esses outros artistas, outros. É interessante tu tocar nesse tema, assim, porque existe algum movimento, porque eu vejo assim, ó, eu recebi já, né? Grandes músicos aqui no programa, daqui de Araranguá, de vários lugares aqui da região, artistas como o Alex, que, meu Deus, né? Não tem quem não veja um trabalho do Alex, já não diga, é o Alex. E tantos, tantos, o Franklin, nossa, não vou começar a citar aqui, porque se eu esquecer alguém, não vou me perdoar. E existe entre vocês um movimento de união, assim, de valorização desse meio artístico? Eu acho que sempre está em construção, né? A gente tem vários nichos, vários coletivos, vários grupos e eu sinto que ainda falta um pouco dessa união, né? Dessa, desse, como eu vou dizer, dessa partilha mais direta. Mas eu acho que muito mais por conta de que a gente precisa dar muito conta da vida, né? Pagar as nossas contas e não é fácil sendo artista. Então, isso vai consumindo um tempo em que a gente poderia dialogar mais. Mas, por exemplo, eu conheço o Alex de um projeto que a gente fez com o coletivo Vivarte, inclusive que Carol, que Raquel, que Ieda fazem parte, Ju Ribeiro também, Val, né? Ju, que é das artes visuais, a Val queria que tenha ver bem na padoca das comidinhas artesanais. A gente fez uma ocupação lá no Calicete, né? Então, trazendo um evento, o Vivarte Ocupa, com várias linguagens artísticas. Então, o Alex abriu. Eu me lembro, as meninas estiveram aqui. Foi, aliás, quando elas vieram aqui a primeira vez falar que eu conheci a Raquel. Depois, ela veio cantar aqui para mim. Isso. Então, existem, sim, movimentos, né? A gente tem espaços, por exemplo, como o Instituto Cultural Rua do Fogo, em Santa Rosa, né? A Eliane, uma pessoa maravilhosa também, que faz estar nesse trânsito Florianópolis, Santa Rosa do Sul, mas com a valorização daquele espaço, né? Que é também o Reduto Quilombola. Então, a gente tem também a Marina, lá na Praia Grande, que é também fotógrafa. E hoje, ela coordena a gestora lá da parte cultural, que também traz a valorização do espaço. Também falando da comunidade quilombola lá naquela região. Então, tem a valorização da cultura local. A gente tem o Grupo Açor Sul, que circula muito também. E aí, a gente tem os coletivos que vêm se formando, se fortalecendo, pós-pandemia muito mais. As leis emergenciais ajudaram muito para que isso acontecesse, porque como nunca aconteceu, as pessoas não sabiam como fazer. Então, se procuraram, se uniram para se organizar, né? Assim que o Vivarte nasceu. É verdade. Essas leis, assim, de incentivar a cultura foram fundamentais, né? Nesse período. E agora, a gente tem a volta do MIM, que se reestruturando, né? Tem a Lei Paulo Gustavo. Inclusive, hoje, Sombrio, temos oitiva da Lei Paulo Gustavo na Câmara, às 19h, com o pessoal da Fundação Catarinense de Cultura. Então, é importante que nós, artistas, ocupemos esses espaços também para que a nossa área seja cada vez mais valorizada, né? Que a gente não seja visto como vagabundo. É, é, é. Muito bem falado. Muito bem falado. Eu nunca me esqueço de uma fala aqui de quem que foi, gente. Ai, peraí, peraí. A água já, né? Peraí. Ah, tá. Perdão, perdão, Fabrício. Tem que fazer um intervalinho. Para fazer um intervalinho, a gente já volta, tá? Sai daí. Bora lá, então. Vamos dar sequência aqui. Eu estava... Agora, vamos ver se eu lembro o que eu ia falar, né? Porque eu sou dessa. Se eu não falo na hora, já foi. Vamos ver o que era que eu ia falar, gente. Misericórdia. Até agora, não lembro. Deixar anotado lá com o nome do meu espetáculo, que eu esqueci também. É, então. É assim, né? Então, vai ver que não era para falar, então. Está tudo certo. Daqui a pouco eu lembro, né? Que eu sou assim. Eu tenho uma coisa aí que tu falou, que eu achei, assim, sensacional. Que é uma coisa que a gente precisa pensar mais sobre isso na vida, né? A gente vive uma vida dual, né? Dualístico. Tudo é dois, né? Então, eu estava aqui... É interessante isso, porque... Você fala aí, água. O que vem na sua cabeça ouvindo a palavra água? Se a gente pudesse fazer uma enquete rápida, assim, entre as pessoas, tens noção de quantas coisas diferentes iriam vir? Porque tu falou das águas turvas, do lodo e tal. Eu, já quando penso em água, eu penso em cachoeira, fluidez, água limpa, barulhinho, aconchego. Viu a reação do Fabrício, né? Para ele já lembra uma coisa traumática, porque teve um evento na infância. E é isso que eu acho muito incrível na vida, assim. Como a gente é diferente, como as nossas memórias carregam histórias, né? Nossas. E uma única palavra de dar um... De explode um... Memórias, sentimentos e reações, tipo... Do nascimento. E eu acho também... É interessante isso que você coloca, Jô. Porque eu acho que depende muito do teu estado de espírito. Quais são as águas que você vai acessar? Porque, por exemplo... Ou que você está navegando no momento. Quando eu trouxe o lodo, estava diretamente ligado ao que a gente vinha falando antes, do trauma. Do trauma. Né? Talvez se a gente tivesse começado por um outro... Se eu já tivesse te falado primeiro do mar, eu ia vim já com outras memórias de infância, de mergulho, de flutuação, de sol. Eu acho que uma mesma pessoa, com certeza, vai guardar essas memórias, talvez, não tão doces, né? É. Mas olha como é interessante, né? Porque tudo, tudo na nossa vida tem os dois lados, né? Então, eu posso pensar... Eu devo lembrar que a água tem toda essa maravilha, né? Uma chuvinha que molha a terra, que faz com que a semente brote. Aquele orvá. E toda aquela coisa, né? E a água pode causar um tsunami e matar milhões de pessoas. É um elemento com muitas qualidades. Tudo na vida é assim, né? É muito... Isso a gente aqui falando, né? De um elemento. Então, quando eu recebi, né? O teu material ali que eu olhei, até vou pedir para os meninos botarem na tela de novo, as imagens, me chamou essa questão realmente do fluxo, do flutuar, do que a água traz para a gente, né? E eu queria aí que o pessoal aí de casa fizesse esse exercício agora, né? Do que a água traz para si? Quando a gente vai entrar na água, para treino mesmo, né? Porque a ideia dessa pesquisa passa por conhecer essas técnicas aquáticas, para poder dançar, né? Lá na Vivente, o pessoal vai literalmente aguardar-se? Isso não é possível. Tem que ir preparada para alguma coisa? Explica aí, né? Isso não é possível, porque a gente precisa de uma piscina, né? É bem... É até um lugar que... Mas dá para pensar, né? Numa edição número 2, aí fazendo um lugar assim, mas... Sim, é porque, né? Trabalhar com as águas tem um lugar de estrutura financeira que ela é um pouco difícil. Então, né? Eu até falo assim para as meninas, nossa, vocês toparam essa minha loucura, porque, gente, né? Como é que é a lente para captar, por exemplo, embaixo da água, enfim, material caro. Patrocinadores, né? Mas trazendo para esse lugar, né? Das qualidades da água, tem um lugar que, quando você vai treinar, você primeiro observa como estão as suas águas. Porque o nosso corpo, né? Como a minha facilitadora, Pâmela, e grande amiga agora, falou, né? Para a gente, o nosso corpo, ele não é um ovo cozido. Ele é um ovo cru, né? A gente tem o nosso núcleo lá, os nossos ossos, mas o que tem em torno é maleável, né? A gente tem a fáscia, que é uma estrutura que envolve os nossos músculos, os nossos ossos, que ela é como uma gelequinha, assim. E ela vai fazendo o quê? Ela vai aspiralando no nosso corpo. A gente pode sentir, tocar. Então, isso tudo é líquido. Nosso corpo é líquido. Líquido. O sangue é líquido. Então, quando você vai entrar na água, né? Para treinar a respiração, a técnica da dança em si, a primeira coisa que você faz é observar o seu estado interno, os seus líquidos internos, como é que você está respirando, como está o seu coração. E você vai também observar os fluxos externos, né? Se você vai treinar numa água que é parada, uma água contida, uma piscina gelada, ela está quentinha, ou você vai treinar nas águas naturais, que aí ela já tem os seus próprios fluxos. Tem uma maré, tem o tempo, né? O tempo da onda, se for no mar, tem o sal, tem o doce, tem a cor. Então, tudo isso você... O primeiro passo é observar, né? E é isso, a gente... O nosso corpo, ele vai dizendo coisas que são aquáticas, como está a nossa saliva, né? Então, o sangue, a lágrima... A lágrima seria uma partícula do mar, né? Então, tem muita poesia aquática no nosso corpo, né? Imagina... Foi ontem, anteontem, que eu li alguma coisa assim... Tipo, ah, eu sou... Ah, agora eu não vou lembrar. Mas era alguma coisa assim, meio motivacional, assim. Ai, porque eu só sou uma gotinha no oceano, mas sem essa gotinha, o oceano não seria o mesmo. Agora sim. Não sei por que eu trouxe isso agora. Quero falar um pouquinho sobre o núcleo. Quem é que faz parte aí dessa vivência? Essas meninas que eu vi que tem um time aqui bacana, hein? São... Nós fomos em sete, oito pessoas maravilhosas. São pessoas que, ao longo da minha trajetória artística, caminham comigo, né? Vou tentar por ordem alfabética, para não dar importância. Eu estou aqui com qualquer coisa... Vou começar pela Belly. A Belly, ela é do audiovisual, né? Originalmente, ela vem da história, mas está trabalhando já com memória. O TCC dela faz essa ponte com memória, com o pai dela e com a música. É muito legal, porque a gente vai percebendo que nas nossas trajetórias, tem muita coisa aí que se encaixa para esse momento de núcleo. E a Belly, ela é, então, ela é uma artista... Ela é uma multiartista, trabalha com vídeo e também ela é musicista, compositora. Dentro do núcleo, ela é responsável por esse experimento com a música, né? Então, ela captou as sonoridades, provocou as sonoridades, compôs músicas, trabalhou... Enfim, ela que cria as trilhas sonoras também. Aí, temos a Catarina. A Catarina, a gente trabalha há bastante tempo juntas também. Ai, nome lindo, né? Nome da minha filha. Fazemos parte da mesma companhia de Circo Sem Lona, Cia Circo Íris. A Catarina, dentro do projeto, me ajuda na parte de produção, graças a já. Ela é palhaça. Então, traz para dentro... Eu também sou palhaça. É mesmo? Então, assim, a Pxincha e a Psoas, que são as nossas palhaças, elas quiseram aparecer, elas quiseram... A todo momento, elas ficavam ali na imersão. Era seriedade, era performance e as palhaças. Então, tem até como resultado, a gente tem uma videoperformance que ela traz essa questão poética. E a gente tem uma videoperformance da Pxincha nos seus sonhos aquáticos também. Então, tem esse lugar da comicidade, da palhaçaria. A Pxincha sonhava quando pequena em ser sereia, então... Catarina e vamos para a Ju, que não esteve na imersão. Ela está... A Juliana Gato, ela está na Chapada dos Veadeiros, em São Jorge. Ela que trabalha com a gente com design. Ela é ilustradora. Então, várias coisas. Você vê a nossa logo, ela é uma... Ela é uma aquarela, né? E a Ju também é musicista, enfim. Ela trabalha com a gente na parte do design. Depois, nós temos a Lena, maravilhosa. A Lena me ouve falar de água, do meu projeto da água, desde 2016. A gente tem em comum a maternidade. A criança que aparece nesse material é o Saru, Adrian, que é o filho da Lena. Eu disse, amiga, vem, vem com ele. É possível ser mãe, ser artista, você tem rede. Então, foi muito lindo dentro desse lugar de imersão a gente ser essa rede de Lena, né? A hora o Saru estava no colo de uma, a hora de outra. Daqui a pouco, chora e vai, ama e volta. A Lena é atriz e é cineasta dentro desse núcleo. Ela é responsável pelo audiovisual, né? Ela é uma pessoa muito boa com as palavras. Ela costura dramaturgia de uma maneira, assim, provocadora também de escrita, de exercícios de escrita. Lena, depois sou eu, Eni. Depois, eu que sou atriz. Já falou. Aí, a gente tem a Lena, a PAM, Pamela Ribeiro. Eu vou falar da PAM e da Raíza Chapinote juntas, porque elas são da Aquatic Movement, que é essa escola nômade que trabalha com as técnicas aquáticas tanto voltadas para a terapia quanto para a arte. Elas são de Minas Gerais. Aí, eu as encontrei na internet e, muito louca, eu pensei assim, ou a PAM, ela vai pensar assim, meu Deus, que nada a ver essa menina, ou ela vai me dar muita bola, porque eu cheguei falando, nossa, eu quero dançar na água e você é a pessoa, como é que a gente pode fazer isso? E aí, a PAM já tinha essa ligação com Santa Catarina, já tinha morado em Florianópolis, já tinha realizado festivais de contato e improvisação aqui. Uma pessoa maravilhosa, uma performer incrível. Então, essas duas são as responsáveis por facilitar essas técnicas dentro da água. Inclusive, a Raíza agora está na França fazendo uma formação em Water Dance. Ela vai ser uma das primeiras pessoas formadas nessa técnica no Brasil. e, em breve, vai ter formação em Santa Catarina. Uau! E a Ruth? Ruth! Ruth, Ruth Rodrigues. Também, a gente tem uma longa trajetória como atriz. A gente esteve muito em cena juntas, muito. E a Ruth, ela é atriz e fotógrafa. E ela tem, começou, é um estudo recente de foto performance. Então, tem tudo a ver. Inclusive, ela estuda dentro da fotografia em mulagem, que tem a ver com tecidos, que aí tem a ver com a pele da água. O tecido também é um outro elemento que vocês vão ver muito presente nas fotografias. E é essa equipe. São essas pessoas maravilhosas. Agradeço demais. E é isso. Maravilha. E aí, um intervalo. Fernanda, queria que tu fizesse um convite para o pessoal, né? Passe todas as informações e faça o convite para o pessoal, lembrando que o evento é gratuito. Jô. Pode olhar para aquela tela. Primeiro, quero te agradecer pela oportunidade de falar do meu trabalho aqui. Foi muito especial. Sempre muito bem-vindos. E quero convidar, então, vocês, que estão aqui me assistindo, para estarem com a gente na sexta-feira, dia 16, às 19 horas, na Casa de Cultura de Sombrio. Agradecer aqui à Zan e toda a equipe que está recebendo esse projeto na casa. Então, a partir das 19 horas, nós teremos exposição fotográfica, a exibição das vídeos performances e uma roda de conversa com essas artistas que eu contei para vocês quem são. E no sábado, a partir das 9 horas, nós temos a oficina, lembrando que ela é para artista e não artistas, pessoas que se interessam por essas linguagens, né? Fotografia, música, teatro. Então, é isso. Fico muito feliz e agradeço desde já, se puderem comparecer. Maravilha. Todos convidados e vamos lá, e vamos valorizar trabalhos assim, propostas assim, tão diferenciadas, né? Obrigada, Fernanda. Prazer de te conhecer. Esteja certa de que aqui é um lugar que sempre está de portas abertas para os artistas. Quando vocês tiverem novidade, quando vocês estiverem inventando coisa lá em Sombrio, só me mandar que aqui é um lugar que acolhe a todos os artistas. Tá bom? Obrigada, Jo. E vamos combinar para essas palhaças virarem aqui para nós darmos umas risadas. Vamos, minha gente. É que é bom, né? Rir aumenta a imunidade. Sabiam, né? Então, vamos lá para o nosso intervalinho. Eu volto já já e para a gente dar sequência, hoje tem momento mau aqui daqui a pouquinho. Não sai daí. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.